Oi Lara, tudo bem? Eu quero te contar que o Henrique ficou muito melhor depois do Reset. Todos esses dias eu consigo perceber uma melhora no comportamento dele. Eu percebo ele mais calmo, bem menos ansioso. Até a respiração dele, assim, é mais calma. Ele conversa, quando ele quer uma coisa, ele explica o que ele quer. Antes ele gritava. Se eu não entendesse o que ele queria, ele gritava o que ele queria. Agora ele me explica o que ele quer. Quando eu falo com ele, ele me escuta, ele olha pra mim. Eu percebi já no primeiro dia, sabe? No dia seguinte, ele abraçou o irmão e beijou o irmão e disse que amava muito. Ele nunca tinha tido um comportamento desse. Ele nunca tinha tido um comportamento tão carinhoso assim com o irmão dele. E também com o irmão eu consigo perceber que ele consegue, ele se segura na hora de bater. Ele quer bater no irmão, ele vai com a mão assim pra dar um soco e ele consegue voltar atrás ou então ele dá um soco bem fraquinho, sabe? Isso não acontecia. Ele batia várias vezes por dia no irmão dele antes. Quando alguma coisa, quando eu falo com ele e eu vou negar alguma coisa que ele quer, ele quer uma coisa e eu vou negar isso, antes era um escândalo. Um escândalo, uma gritaria. Ele com aquele comportamento opositor dele, muito agressivo. E agora, é claro que ele não fica feliz, né? Enquanto eu nego alguma coisa pra ele. Mas eu vou explicar, eu explico e ele escuta e ele entende. Muitas vezes ele entende e concorda. Às vezes ele não concorda, fica chateado, mas ele não faz mais escândalo. Não briga, não chuta, não quebra nada. Então, ele fica chateado comigo, porque eu neguei o que ele queria, só que fica chateado, só isso. Ele não quebra nada aqui em casa. Eu percebo também que ele tá brincando com as outras crianças muito melhor. As outras crianças parecem também que estão gostando mais de brincar com ele. Assim, tá mais sociável. E ele tá compartilhando as coisas, compartilhando comida, coisas que ele gosta de comer. Ele não faria isso antes. Ele tá comendo um doce e oferecer pra alguém o doce que ele tá comendo. Não, ele iria comer todo o doce e não iria. Agora, ele se preocupa. E ele vai de livre e espontânea vontade. Oferecer um pedaço do que ele tá comendo. Ou antes de comer, ele vai perguntar se o amiguinho também quer. Enfim, ele tá muito melhor. O comportamento dele melhorou muito, muito, muito mesmo. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo.